Nós já estamos ao vivo aqui na sua Rádio Novo Tempo, já voltamos com tudo para mais um novo bloco e a gente vai começar ouvindo uma história. Queria convidar você a acompanhar um pouquinho do relato da Esther. Ela que é de Santo Antônio do Pontal, pertinho aqui da nossa cidade, de Governador Valadares, em Minas Gerais. E ela é uma ouvinte que participa sempre da programação, está sempre ligadinha no rádio. E eu quero conhecer junto com você, Esther. Conta um pouquinho mais da sua história pra gente. No ano de 2019, eu comecei a conhecer a Rádio Novo Tempo. Assim, eu conheci o Guilherme Constante, locutor da rádio aqui de Valadares. E tive a oportunidade de começar a pedir hinos na rádio. E achei muito legal eu ouvir minha própria voz e ouvir meus pedidos musicais na rádio. Então, eu fui e me senti abraçada pela Rádio Novo Tempo. Ela se tornou um amigo pra mim, né? Uma minha companhia do dia a dia. E também não posso deixar de citar também a companhia também das tardes, né? Do Revista Novo Tempo com a agricultora daqui, Zilda Nogueira. Que também foi um grande privilégio também ter conhecido. E a Novo Tempo pra mim foi, assim, espetacular. Minha companhia, né? Quando eu mais precisava, eu tava lá disposta, estavam dispostos a orar por mim, a me ajudar por momentos que a gente passou aqui na minha família. E a cada momento que eu pedia um hino, eu parava e pensava assim, não, mas por que eu vou pedir só um hino, né? Eu vou falar um pouco o que esse hino pode trazer pras pessoas. Então, eu deixava uma mensagem. Eu pedia o hino e colocava a mensagem em cima. E era assim a semana toda. De segunda a sexta eu fazia isso. Sempre à noite, pra no outro dia eu estar mandando pras ouvintes. Alguns momentos eu via que Deus falava comigo, filha, fala, me fala essa mensagem. Então, eu escrevia com tanto carinho e eu também me registrava em um papel. E assim, falava tanto por áudio, tanto por mensagem digitada que eu mandava pelo WhatsApp da rádio. Eu me sinto uma pessoa já um pouquinho mais sábia, né? Vamos se dizer, né? A gente vai se sentindo sábia cada vez mais que a gente busca a Deus, né? Então, com as participações. E a cada dia é constante, né? Que eu vou tendo um aprendizado. Porque não é só quando eu participava que eu tinha essa sabedoria que Deus me dava. Mas também quando eu continuo assistindo à rádio, quando eu também não posso, assim, estar participando, né? Por motivo de estudo, porque eu participava mais na parte da manhã. As programações da rádio, a cada estudo que eles davam, estudos também gratuitos que eles também forneciam, que eu também tive a oportunidade de pedir um e gostei bastante. Lá eu tive a oportunidade de aprofundar mais o meu conhecimento. A rádio Novo Tempo significa, pra mim, a minha companhia diária. Eu considero ela o meu amigo de todas as minhas manhãs, das minhas tardes e das madrugadas também. Quando eu tenho oportunidade, quando eu perco o sono, eu sinto mais a presença de Deus comigo. Isso tudo me deu uma nova oportunidade, assim, quando eu abrir a Bíblia, eu, assim, poder compreender o que ela está falando. A Bíblia